Música Desde West Hartford, Connecticut, está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje, oitava etapa da Fórmula V, Sprint Racing, Regional de Asfalto Gaúcho e como sempre o segmento de arrancadas. Nós começamos trazendo a oitava etapa da Fórmula V que aconteceu em Interlagos. Música Com um ótimo jogo de equipe, o caçula da Fórmula V Brasil, Matheus Jaques, conquistou a oitava etapa do Campeonato Paulista no último final de semana no autódromo de Interlagos. Com esta vitória, Matheus voltou para a briga do título de 2013, ao lado de Fernando Muniz e Heitor Nogueira Filho. Faltando apenas duas provas para o fim da temporada, apenas os três pilotos seguem na disputa. O Pauli Heitor Nogueira Filho fez uma boa largada, mas logo teve problemas com seu carro e caiu para as últimas posições. Marco Valle, Eduardo Moreira e Sérgio Silva também tiveram problemas e ficaram para trás. A briga pela primeira posição ficou então com o João Tubino, Matheus Jaques e Fernando Muniz. Logo os dois primeiros conseguiram se distanciar do líder do campeonato e continuaram a disputa até a reta final. A gente está precisando de uma vitória porque quebrou na última e a gente caiu bastante no campeonato, então precisava recuperar os pontos e ver na hora certa e com um gostinho muito especial. Vitória tem que se agradecer. Agradecer quem? Patrocinador? Patrocinador, agradecer a Vivo Sabor que está visto há muito tempo junto comigo. Meu pai, aliás, é um presente para ele, dia dos pais. Então, agradecer a eles, principalmente a equipe que fez um trabalho excelente. Ir a essa corrida agora foi sensacional, a melhor corrida do ano minha. A maior parte da corrida eu liderei, fizemos uma boa disputa ali na frente e foi legal. Foi aquele, hoje não, hoje não, hoje sim, perdi pelo um bico, 30 milésimos. Tá bom, mas foi legal. Eu venho para a próxima mais confiante e mais forte. Fernando Muniz e Rodrigo Rossetti lembraram as boas brigas do ano passado, quando eram os principais candidatos ao título. Para o campeonato foi bom, ótimo resultado, a gente teve um fim de semana um pouco complicado. E com mais gente na briga, a coisa complica. O bolo fica maior e a gente acabou se descolando dos dois primeiros. E aí, com o vácuo, a gente não conseguiu encontrá-los de novo na pista. Estou bem contente porque a gente está de volta, né? Depois de tanta corrida quebrando, tendo falta de sorte, amortecedor quebrado, o maior era coletor de ar que furava, o volante do motor que quebrou na volta de apresentação. Finalmente a gente conseguiu correr, largar e andar no bolo e brigar de igual para igual. Então, foi uma evolução boa, assim, graças a Deus. A quinta posição teve as melhores disputas, com Glaucio Doretto, Flávio Matheus e Daniel Ebel, chegando junto praticamente em todas as voltas na reta principal e na curva do S. Foi uma corrida excelente, uma corrida de recuperação, foi bacana. Saí em sétimo, na largada, deu uma escapada no S do Senna, para não prejudicar o companheiro, o pessoal da equipe. Fui para nono, logo no final da corrida, a gente foi recuperando, subi em oitavo. Logo na última volta, peguei três. Foi uma corrida legal, foi uma corrida de boa recuperação, foi legal, excelente. A gente saiu de quinto lugar, viemos buscar o ano chegado, a gente chegou a ficar no primeiro pelotão, mas felizmente o problema é o mecânico. O file é minha também. Eu acabei travando a roda demais ali no Pinheirinho e acabei perdendo a distância do pelotão e vim buscando. Marcelo Xamã havia feito uma boa largada e brigava por posições com William Taulízio Jr. Tubino e Jaques disputavam lado a lado a vitória e aprendendo com as etapas anteriores, Matheus deixou que o vácuo desta vez trabalhasse a seu favor. Segurou o segundo lugar até a reta final, quando se aproveitou do recurso e ultrapassou o João Tubino com uma ótima estratégia. A Fórmula V volta para o Autódromo de Interlagos no dia 14 de setembro, para a nona e penúltima etapa da temporada de 2013. Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. O sucesso dos pilotos gaúchos se espalhava também nas principais provas nacionais, como as Mil Milhas. E essas duas carreteiras que estão aqui, eu tenho muito orgulho de dizer que quando, em 1956, se iniciam as Mil Milhas Brasileiras, elas estavam lá. Catarino Andreata e Breno Fornari venceram a primeira edição em 1956. Nos próximos cinco anos, apenas a dupla formada por Chico Lange e Christian Heinz impediu que pilotos gaúchos faturassem seis títulos consecutivos. Naquele tempo, para chegar e voltar de Interlagos, os pilotos do Sul tinham que enfrentar quase duas vezes a distância das Mil Milhas, apenas para participar. Em 1961, quando a dupla Passo Fundense, Ita Lubertão e Orlando Menegás venceram as Mil Milhas, por uma feliz coincidência estávamos lá. Eu estava presente com o fotógrafo Deuclides Almansky, com o Daniel Winnick, que era o chefe de toda a equipe, e testemunhei a maior conquista para Passo Fundes e para o Rio Grande do Sul, que na época, hoje, parece que ainda hoje as Mil Milhas ainda tem bastante expressão, bastante valor. E o pai do Vila do Fittipaldi, ele nos franqueou a cadeia da emissora, porque ele transmitia, sabia que ele era narrador de corridas. E sabendo que eu estava lá, ele disse, mas você representa uma emissora lá da terra, dos homens aí? Porque a técnica naquela época era muito precária. Consegui uma transmissão de São Paulo aqui, era um milagre, não dava, não existia. Volta e meia, ele me citava como presente. Agora um alô para Passo Fundo. O Passo Fundo está na liderança. Alô, Passo Fundo, vocês estão vencendo a Mil Milhas. Que coisa maravilhosa. Prepare seus corações, etc. E aqui está o representante de vocês, o radialista Merales Duarte. De vez em quando dava um alô e tal. Ó pessoal, estou aqui mesmo, não é blá 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 não, de paulista. E ao término da corrida, é claro, eu participei das emoções, dos abraços, e tive o convite do Orlando e do Ítalo para que voltássemos com eles na número 9. Mas de que jeito? Só tem os dois bancos, né? O assunto agora no Curva do S é Marcas e Pilotos Paulista. Voltando do Marcas e Pilotos Paulista, eu acho que é um lugar que tu nunca queria ter saído, né? Como é que é essa emoção de dividir curva aqui, 40 carros, como é que funciona isso? Verdade, Mosqueta. Eu estou voltando graças à solidariedade do Carlos Assiute, que me convidou para dividir o carro com ele. Estava parado já há um tempo, mas ultimamente ele tem me convidado nas últimas provas e eu tenho vindo correr junto com ele. E a gente está tentando acertar o carro, que está cheio de defeitos, né? E o carro tem melhorado. A gente acha que dá para fazer nas próximas etapas um trabalho melhor. A gente costuma falar, o pessoal do Paulista aqui, que Interlagos é o quintal da casa deles, mas realmente Interlagos é o teu quintal, tu mora aqui na frente, é isso? É, o duro é quando eu não estou correndo, mesmo que eu ficar em casa escondida, eu ouço o motor dos carros de lá. É muito perto de onde eu moro. E andar num tempo com esse aqui, onde cena, pique, pate, qual é a sensação e a emoção? Isso aqui, Mosqueta, para quem não gosta de automobilismo, pode não ter valor nenhum, mas o cara que é apaixonado por automobilismo, não tem como te... É que nem você ser pai, hoje é dia dos pais, até mandar um abraço para todos os meus amigos, você ter a emoção de você ser pai, para um cara que nunca foi pai, não tem como. Você querer explicar o sabor de uma uva para a pessoa, se a pessoa nunca comeu. A sensação de você andar aqui em Interlagos, não tem como te explicar em palavras. É um negócio que cada um guarda para si, e é muito pessoal, eu acho que cada um sente isso de um jeito. Para mim, a primeira vez que eu consegui sentar num carro, e dar a primeira volta aqui, depois de 28 anos, 4 meses e 16 dias indo atrás de um patrocinador, a primeira volta eu dei chorando a volta inteira, e agradecendo a Deus pela oportunidade, mesmo que tardia, ele tem me dado essa oportunidade. Então não dá para descrever para as pessoas assim, bom, é assim ou é assado. Mas é uma coisa que você guarda para o resto da sua vida. No segmento de arrancadas, Márcio Pimentel e Marco Queiroz falam sobre o desafio 250. Arrancada, com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. Bem, amantes da velocidade, estamos aqui com o cara que foi conhecido primeiro como Marquinhos da Sprint, depois como Marquinhos das Gêmeas, hoje ele é conhecido como Marquinhos da Desafio. É o coordenador, é o agregador de uma juventude maravilhosa. O resultado desse público aqui tem muito a ver com o trabalho desse cara aqui. Marquinhos, como é que vai funcionar o desafio hoje aqui em Darumã? Bom, boa tarde pessoal, hoje aqui em Darumã nós vamos ter a prova de sempre da desafio, a Outlaw 250, e temos 150 inscritos e vai ter um vencedor em duas competições. Tem o Super 16 e tem o Top 16. Dos 150 carros, 30 classificam. Destes 30, 14 vão automaticamente para o Top 16. E do 15º, 16º até o 30º, eles vão disputar o Super 16, que o campeão e o runner-up, que é o cara que foi a final junto com o campeão, sobem para o Top, formam uma chave de 16 e dessa sai o campeão de todo evento. Marquinhos, é uma categoria única no desafio. É, na verdade, é uma prova que não tem uma categoria, a prova é livre. O cara pode trazer a preparação que ele quiser aqui, como ele achar melhor, ele constrói o carro dele como quiser. Não há restrição de potência e tal. Só a única característica dela é que ela é uma prova Tor Slammer, é uma prova para carros com portas. Sendo um carro, tendo porta, está valendo. A diferença dela para uma outra prova normal, por exemplo, de uma que tem categorias, é que aqui todo mundo tem que se enfrentar. Tem que disputar uma classificação, como se faz na Fórmula 1. E isso... E isso que o conduz a final. Não tem um vencedor, vem vários vencedores. Tem um vencedor. Um vencedor. Um vencedor que é o... Quando termina o dia, a gente sabe que esse cara venceu todos. Não existe o segundo colocado. Não, não existe o segundo colocado. Existe a figura do runner-up, que é o cara que vai à final, ele tem o mérito de ter ido à final, ele poderia ter sido campeão, mas não venceu. Então ele é o runner-up. E tem um campeão. Marquinhos, agora um pouquinho do lado pessoal. Tu imaginava um dia reunir tanta gente em torno desse... Desse fantástico esporte que é a arrancada? Bom pessoal, a arrancada é... É um negócio muito simples. É um esporte que tem tudo para as pessoas gostarem. Foi o primeiro esporte de ação em termos de automobilismo. É muito rápido. É dois carros arrancam e um vence. O pessoal disse que o automobilismo de competição nasceu dessa forma. Quando fizeram os dois primeiros carros, os caras se encontraram, eles disputaram uma competição. Entendeu? A arrancada é isso. É simples. É dois carros, um vence, um perde. O vencedor segue na competição, o perdedor vira público. É isso. É só isso. Grande evento, o Desafio 250. É uma profissionalização do Racha Tarumã, Márcio? Sim. Esse evento foi criado, a Associação Desafio, pelo Marquinhos e toda a trupe dele. E ele acabou sendo, se criando, se juntando ao Racha Tarumã. E virou um braço do Racha Tarumã, onde a gente consegue fazer esse grande evento uma vez por ano. Acredito que o ano que vem a gente vai partir para duas etapas. A gente está ainda desenvolvendo o assunto. Mas é um super evento. Hoje a gente teve chuva até muito pouco tempo atrás. E já tem muita pessoa em Tarumã. A gente até acredita se tivesse sido um dia de sol desde o início, com previsão boa. Nós não íamos nos entender aqui de tanta gente. E muitos carros fortes. Então ele é um braço do Racha Tarumã, da parte profissional. Aí tem a premiação, tem todo o glamour da coisa. O pessoal é muito envolvido nessa coisa toda. Todos que participam são muito envolvidos. Tinha gente desde sexta-feira, às três horas da madrugada, aqui já acampados em Tarumã. Uma coisa meio assim, forma truck, cara. É impressionante. O Racha Tarumã começou com o objetivo de tirar das ruas e estradas a juventude. Isso foi amplamente conquistado. É uma conquista do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. E o resultado é esse. A meninada que começou brincando, hoje vem participar oficialmente de competições fantásticas aqui em Tarumã. Márcio, sucesso para todos nós. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Estamos aí. Tarumã está vivo, como sempre. Nunca teve tão vivo. A gente está com uma estrutura muito boa. Nós fizemos banheiros novos. E não vamos parar. A gente segue e é isso aí. Márcio, muito obrigado. Parabéns pelo sucesso. Valeu e um abraço para o meu parceiro Walter Marquette, que deve estar em casa nos assistindo. Arrancada, com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. A curva do S vai fazer uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, mais uma etapa do asfalto gaúcho. E já vamos para a largada da segunda prova da etapa de Interlagos. Vamos, Elias Azevedo e Pedro Bianchini formando a primeira fila do grid. Na segunda fila, o Adolfo Rossi e o Marcelo Rodrigues. Na terceira fila do grid, nós temos ali Daniel Keifer e Gustavo Martins, que acabou de vencer a primeira prova da etapa. E já vamos para a largada da segunda prova da etapa paulista. Espalha o pilotão na reta de largada do autódromo de Interlagos. Pedro Bianchini agora assumindo o comando do carro número 22, vem para cima do Elias Azevedo. Vai recebendo pressão também o Bianchini do Adolfo Rossi. Veja como ele se atira ali para cima do Adolfo Rossi para bloquear qualquer tentativa de ultrapassagem. Aqui com o carro número 74, você viu passando o Guilherme Salas, parceiro do Gaitano de Mauro. Já vai emparelhando ali com o carro amarelo que foi do Daniel Darós na primeira bateria. Agora vai sendo pilotado pelo Eduardo Serrato. Primeiros momentos de corrida, todo mundo passando ileso por esses primeiros metros, pelo S do Sena. E temos o Elias Azevedo, o Pedro Bianchini, o Adolfo Rossi, o Gustavo Martins. Daniel Keifer já vem pela quinta posição. Veja ali com o carro branco, tomando a quinta posição do Lucas Gore. O Lucas Gore, que é piloto de Santa Catarina, um dos estreantes desta etapa aqui de Interlagos. Veja aí, Elias Azevedo, o Pedro Bianchini, o Adolfo Rossi. Gustavo Martins, Daniel Keifer, o Lucas Gore. Já vem o Marcelo Maioli, parceiro de Gustavo Trunce, na sétima posição. Gustavo Trunce pilotou o carro número 14 na primeira prova. Marcelo Maioli assumindo o carro 14 nessa segunda prova. Olha como foi fritando pneus ali o Caíto Viana. Na tentativa de recuperar posições. Veja aí como já chega para a festa para disputar a liderança. O Gustavo Martins é o quarto colocado na prova. Todos eles muito próximos. Vai mergulhando o Guilherme Salas aí para tomar mais uma posição do Flávio Lisboa. Outro estreante, o Flávio Lisboa, com o carro número 9. Elias Azevedo, Pedro Bianchini, Adolfo Rossi, Gustavo Martins, Daniel Keifer, Lucas Gore, Marcelo Maioli, Marcelo Rodrigues. Na oitava posição, Marcelo Rodrigues vem na referência do carro azul e vermelho do Marcelo Maioli. Guilherme Salas já é o nono colocado. Enquanto você tem aí o Pedro Bianchini assumindo a liderança. Já aparece em terceiro lugar o Elias Azevedo. O Guilherme Salas vai fazendo aí outra passagem sobre o Caíto Viana. E a prova tem novo líder. Veja aí Eduardo Serrato e Marcelo Maioli lado a lado na descida do S do Sena. Que manobra bonita dos dois. Que manobra bonita dos dois. Tanto do Marcelo Maioli quanto do Eduardo Serrato. Eles desceram o S do Sena lado a lado ali logo à frente do Ayman Darvish. Veja o Elias Azevedo que já vem para recuperar a segunda posição e também a liderança. Ele deu um chega para lá no Pedro Bianchini que ficou inclusive sem a porta. Do lado esquerdo do carro assume a liderança de novo Elias Azevedo. Veja aí, já é o segundo colocado Gustavo Martins. Lucas Gore, boa estreia do Lucas, hein? Na terceira posição, Pedro Bianchini é o quarto, Adolfo Rossi é o quinto, Daniel Keffer é o sexto. E com todo esse vácuo que os carros da Sprint Race proporcionam, essa troca de posição vai até o fim da corrida em todos os pelotões, não tenha dúvida. Veja aí, Gustavo Martins já trocando de posição com Elias Azevedo. E a posição que mais interessa a todos eles. A primeira posição é o líder da prova Gustavo Martins. Elias vem para ser segundo, já recebendo pressão do Lucas Gore. Olha aí o Lucas Gore para ser o segundo colocado agora. Na frenagem para o Bico de Pato, Adolfo Rossi já é o quarto. Leva junto dele ali o Pedro Bianchini que é quinto. O Daniel Keffer é o sexto colocado e vai recebendo uma pressão e tanto do Guilherme Salas. Gustavo Martins segue na liderança da corrida. Aí tem para você o carro número 69 do Caíto Viana, tem gente escapando, um acidente forte. Na saída da junção, um acidente fortíssimo. Lucas Gore ficou com o carro ali atravessado. Tudo indica que seja o Lucas, exatamente. O Lucas Gore, o estreante. E tem mais acidente ali. Veja só, nem todo mundo tirou o pé. E pareceu ser o Aiman Darvish. Quem acabou saindo ali por trás do carro do Lucas. Veja aí, é o Lucas mesmo. Já saindo do carro, tudo certo com ele. O piloto demora um pouco mais até para ter acesso à porta. Por conta daquela posição central que os pilotos ocupam no carro da Sprint Race. O piloto fica sentado exatamente no meio do carro. Você reviu aí o toque lateral do Elias Azevedo com o Pedro Bianchini. Aí o momento do toque. Já atravessado, rodado o carro do Lucas Gore. O Guilherme Salas veio para cima dele ali. Não teve como evitar o choque frontal. Veja como já teve gente saindo por ali. Aí vinha chegando o Marcelo Rodrigues. O Marcelo Maioli. Olha o Aiman Darvish com o carro azul. Tentou fazer ultrapassagem sobre o Maioli. Acabou batendo suas laterais nos dois carros. Do Lucas e do Maioli. Foi parar lá na proteção de pneus também. O Eduardo Serrato vinha um pouquinho mais atrás ali com o carro amarelo. Acabou tirando o pé. E aí você tem o que sobrou do carro do Guilherme Salas. Vai voltando para o box com o que sobrou. Olha aí o resgate que vai sendo feito. O carro do Lucas Gore sendo removido lá da curva da junção. Também o carro do Aiman Darvish. Com tudo feito, o Safety Car vem recolhendo para a box. E nós vamos para o reinício de prova. Aí está a bandeira verde. Mais uma vez com o Elias Azevedo partindo para cima do Gustavo Martins. Elias Azevedo número 7. Gustavo Martins número 0. Elias Azevedo é o líder. Ganhou a primeira prova dele na categoria. Parece ter gostado da brincadeira. E o Daniel Keiffer com o toque na traseira do Adolfo Rossi. Ao fim da reta dos boxes lá na frenagem para o S do Senna. O toque do Daniel Keiffer no carro do Adolfo Rossi. Olha lá, Gustavo Martins. O Adolfo vinha por dentro ali o Daniel Keiffer. E não conseguiu frear a tempo de evitar esse toque com o Adolfo Rossi. Vai na terceira posição o Daniel Keiffer. Veja aí por outro ângulo o exato instante em que ele tocou a traseira do carro do Adolfo que saiu rodando. E quase, quase atingiu o carro dele próprio do Daniel. Mesmo desgovernado ali no S do Senna. Gustavo Martins, Elias Azevedo, Pedro Bianchini são os três primeiros colocados. Daniel Keiffer vem ali na quarta posição. Deve tomar punição da direção de prova. Segura Elias Azevedo. Foi lá fora o Elias Azevedo. Acabou perdendo duas posições. Agora Martins é o primeiro. Pedro Bianchini é o segundo. Daniel Keiffer é o terceiro. Pedro Bianchini que é piloto que participou de todo o programa de formação de talentos da BMW na Europa. Passou por uma série de categorias internacionais de monopostos. Ele que já era uma fera do kart aqui no Brasil. Voltando para o Brasil agora. Já tomando o caminho do automobilismo de turismo. E tendo a Sprint Race como porta de entrada. É pela opção custo-benefício. Pelo carro de corrida que é oferecido pela Sprint Race aos pilotos que dela tomam parte. Como Gustavo Martins que é o líder. Como o próprio Pedro Bianchini que é o segundo colocado. Como o Daniel Keiffer que é o terceiro. Elias Azevedo é o quarto. Quem vem na quinta posição? Caíto Viana. Eles vêm abrindo a última volta e não tem nada definido. Daniel Keiffer você vê aí na terceira posição. Mas vai sim receber punição da direção de prova. E o Pedro Bianchini também quer a primeira vitória dele. Como o Elias Azevedo na primeira prova. Vem o Pedro Bianchini fazendo a volta mais rápida da corrida. Em 1 minuto 56 segundos e 138 milésimos. Ele vai tomando o vácuo do carro do líder gaúcho Gustavo Martins. O Gustavo Martins que foi o campeão da Sprint Race na temporada 2012. Que foi o campeão da Winter Cup. O primeiro mini torneio da temporada de 2013. E agora que vai recebendo um calor danado. Da garotada que vai chegando ao grid também. Veja só Pedro Bianchini e Daniel Keiffer. Os dois lado a lado. Na subida para o Laranjinha. Logo atrás vem o Elias Azevedo. O Elias Azevedo. Que ao lado do Adolfo Rossi. Forma um time já da primeira guarda do automobilismo. Que vem enfrentando a garotada de igual para igual. Tanto é que o Elias foi o vencedor da prova. E o Adolfo Rossi vem aí também. Numa atuação bastante combativa. Veja aí. Gustavo Martins em primeiro. Daniel Keiffer que vai ser punido. É o segundo colocado. Daniel Keiffer já terminou uma prova em primeiro. Lá em Curitiba. Tinha uma punição que ele contestou inclusive. Acabou perdendo a liderança e a vitória para o Dato Neto. Aí ele vai sendo ultrapassado pelo Pedro Bianchini. Quem agradece é o Gustavo Martins. Que com essa disputa toda vai abrindo um pouquinho de vantagem. Foi parar lá fora inclusive. Foi para a grama. O Daniel Keiffer não chega para lá que tomou de Pedro Bianchini. Gustavo Martins. Pedro Bianchini. Elias Azevedo. Daniel Keiffer. E Caíto Vianna. Os cinco primeiros na pista. Eles não tiram mais o pé do acelerador. Agora até a bandeira quadriculada. O Gustavo Martins vem para a quarta vitória dele na temporada. Vem para abrir vantagem na liderança do campeonato. O piloto gaúcho Gustavo Martins. Que já vai contornando a curva da vitória. Nesse instante mais curva da vitória do que nunca. Vem para a vitória Gustavo Martins. Mais uma dele é quarta do ano. Quem é que vem para ser segundo colocado? Lado a lado Elias Azevedo e Pedro Bianchini. O Elias Azevedo de novo. Fazendo outra passagem na linha de chegada. Para conquistar dessa vez o segundo lugar. Pedro Bianchini, Caíto Vianna e Adolfo Rossi. Completando as cinco posições de pódio. Depois deles Marcelo Rodrigues, Marcelo Maioli, Eduardo Serrato, Daniel Keiffer e Flávio Lisboa. Completando as dez primeiras posições. A quarta vitória na temporada. Você viu Gustavo Martins receber o troféu das mãos do Tiago Marques. Que é o organizador da categoria. Que tomou liberdade de começar a guerra do champanhe no pódio. Enquanto você ouve os três primeiros colocados na prova. Foi muito bacana. Mais uma corrida muito bacana. Que a gente pôde presenciar. Eu de dentro da pista, vocês de fora. Foi um fim de semana que fechou com chave de ouro. Como sempre, Deus abençoou novamente. Fiz um segundo lugar. E estou muito feliz com tudo isso. Foi um resultado bom. Esperava ter ganho a corrida. Porque meu carro estava bem rápido realmente. Antes não sei ficar até conseguir abrir uma pequena vantagem. Mas agora é pensar na próxima corrida e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Mas foi um resultado bem positivo. Estou muito feliz. Está certo, Pedro Bianchini. Vamos todos nós esperando pela próxima etapa. Marcada para os dias 21 e 22 de setembro. Lá no Autódromo Zilmar Deux. Na cidade de Cascavel. O campeonato que vai para lá tendo Gustavo Martins na liderança com 148 pontos. Gaitano Di Mauro e Guilherme Salas em segundo com 122. E o piloto da casa, o Daniel Keifer, em terceiro com 114. Você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.